Não espere você chegar ao ponto de comer a comida dos porcos para você descobrir que o seu lugar é na casa do Pai. Simbora para mais um Café com Fé, em nome de Jesus. Bora para mais uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Mais uma semana se inicia e uma semana cheia, cheia do Espírito Santo. Que o Senhor seja o guia dos nossos passos, das nossas decisões, né? Das nossas escolhas, né? E nunca se esqueça, aprenda a orar pela sua escolha para não ter que orar pelas consequências, amém? E simbora iniciar nosso Café com Fé. Hoje nós vamos passear, vamos dar uma entrada na história do filho pródigo. O que é filho pródigo? Aquele filho, né? Que gastador, aquele filho que não tem limites, que sai assim, sabe? E se encontra lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ver que situação, uma decisão, uma má escolha nos leva, né? A que ponto nós chegamos? Simbora? Lucas, Lucas 15, a partir do versículo 11. O certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra lônjica. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. O que é dissolutamente? Você sabe o que significa a palavra dissolutamente? A palavra dissolutamente quer dizer exatamente viver descontroladamente, sem critérios. No caso, ele saiu descontroladamente, sem pensar no amanhã. Vou viver o hoje. Como aquele popular. Vamos viver a vida porque a vida é passageira. Não tem isso popular, o pessoal gosta de usar muito aí. Vamos curtir a vida. A vida é uma só. Realmente, a vida é uma só. É, só tem uma vida só mesmo. Não é que o popular povo diz que gato tem sete vidas, não. Nós só temos uma vida. E muitas vezes, é por conta das nossas escolhas, né? Nós começamos a triar por caminho, sabe? E não vai dar em lugar nenhum. Lá na frente, o resultado... Bora continuar, né? O versículo 14, que diz bem assim. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer de necessidades, né? E foi e chegou-se a uma das cidades daquela terra e qual os mandou para os seus campos e a parte de sentar porcos. Olha, o menino que tinha tudo na casa do seu pai, boa vestimenta, boa comida, tinha de tudo, né? Tinha de tudo, muito melhor. Aí dá aquele negócio, vou viver a vida, vou curtir a vida, do nada. E aí, vê só onde ele foi trabalhar. Olha o trabalho dele. Apacentar porcos, né? Vamos ver, vamos continuar. Versículo 16. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. É aquele ditado, né? Assim, sabe? Quando você está na bonança, na fartura, ó. Dindinho assim no bolso. Pagando tudo. É, pega aí que eu pago. Vamos farrear, vamos curtir. Aí é assim, gente, ó. De amigos rodeados a você, te bajolando, colocando lá em cima. Começa a não ter nada. Começa a não querer pagar nada. Pra você ver quem são teus amigos. Quem vai ficar contigo? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te dar de comida? Faz o teste, pra você ver. Continuando no 17, que diz bem assim. E tomando em si, disse. Quantos, vê o que ele falou. Tomando em si, disse. Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ah, agora a casa do papai é boa. A fome bateu, né? Não tem ninguém ali pra dar comida. Aí começou a lembrar da casa do papai. Eita, acho que começou. Nossa, na casa do meu pai, tanta fartura. Comida, comida do bom e do melhor. Uma cama pra me dormir. Roupas limpas pra vestir. É. Aí começou, né? A fome ali batendo, né? Começou a lembrar. A sentir saudade da casa do papai, né? É. Sabe, muitas vezes nós temos que chegar nesse ponto pra gente lembrar quem é Deus na nossa vida. Quem é o papai na nossa vida. Entenda uma coisa. Não espere você chegar ao ponto de ter que comer a comida dos porcos pra você descobrir que o seu lugar, o seu lugar é na casa do pai. Será que tem necessidade mesmo de você chegar a esse ponto? De ter que desejar, ali, ansiar pela comida dos porcos pra você lembrar onde é teu lugar? Não espere chegar a esse ponto, não. Não espere chegar a esse ponto, não. Ó, onde tu estás aí? Para e volta. Ó, onde tu estás aí mesmo? Não continua, não. Para. Para e volta. Volta enquanto é tempo. Volta pra casa do pai. O pai tá te esperando. Ele só tá esperando a tua decisão. Volta enquanto é tempo. Versículo 18, ele fala bem assim. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe, ei, pai, peguei contra o céu, perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando a gente estava longe, viu-se o pai. Viu o seu pai. Aí imagina a alegria do pai. Quando de longe ele avistou. Peraí, aquele é meu filho? Meu filho está voltando para casa. Que alegria, deve ter enchido o coração daquele pai. Aí ele não foi, ele não tava esperando lá. Deixa ele chegar aqui, ele vai me ouvir. Ah, ele vai me ouvir. Deixa ele chegar aqui, não. O pai se alegrou de uma maneira tão grande. Viu-se o pai. Viu-se o pai. Vamos continuar aqui, o versículo 20, né? A parte, a ação da parte do versículo 20. Viu-se o pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, peiquei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vesti-o e pondo o anel na sua mão, a parca nos seus pés. Trazei o bezerro, o cerrado, uma tarde, então comamos e alegramos, porque o mestre meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram, e começaram a alegrar-se, porque o filho tinha voltado pra casa. O pai entendeu, meu filho agora reviveu, ele nasceu de novo. Não tem negócio de bronca aqui, não. Muitas vezes, o pai vai permitir, sabe, certas situações, pra gente entender que o nosso lugar é ali, ó, debaixo da proteção do pai. Muitas vezes ele vai permitir, tá, meu filho? Você não quer? Vá, vai experimentar aí os manjares que as pessoas, que o mundo tem pra oferecer. E no final você vai entender que é tudo passageiro, essa alegria, até o dinheiro, né? Muitas vezes nós abandonamos tudo em busca de ter, em querer guardar tesouros. Porque como a palavra do senhor disse, que vem onde vem, atrasa o ferrujo, consome. Não, começa a guardar tesouros, ó, ali em cima, ó, lá no céu. Começa a guardar tesouros ali, juntar tesouros ali, atrasa o ferrujo, não consome. Começa a analisar, senhor, onde é que eu tô caminhando? Pra onde eu tô indo? Será que eu tô indo para os porcos? Não espere, não espere chegar a esse ponto de querer desejar se alimentar das comidas dos porcos. Não espere, não espere chegar a esse ponto. Olha, não importa quanto tempo, quanto você tenha se afastado do senhor, não importa, não importa, não importa. Deus está sempre, sabe? Disposto a nos receber. Você pode pensar, mas nossa, eu me distanciei tanto do senhor. Eu andei por caminhos tão tortuosos, que quis viver os manjares, que não era do céu. Não perca, não perca jamais a presença do senhor, por um momento que é passageiro. A vida eterna, ela é eterna, o nome já diz, eterna. E essa vida aqui, qual você está vivendo, essa sim é passageira. Tem um louvor que eu amo muito, né, que tem um português assim, íntimo amigo. Que diz que é assim. Nossa, como é bom ser íntimo do senhor. Se você não está orando como você orava, volte a orar. Se você não está buscando como você buscava, volte a buscar. Ah, não estou nem em união, não estou fazendo nada. Não estou nem orando, não estou nem falando mais com o papai. Não sei nem o que é mais me ajoelhar ali. Não sei mais quem quer pegar a palavra. Eu não sei mais. Faz tempo que eu não sei o que é isso. Você está assim? Então volta. Não importa o quanto você tenha se afastado do senhor. Volta. Volta, sente, meu amigo do senhor. Lembra como é que você era. Você lembra. Começa a puxar assim na memória. Eita, começa a lembrar assim como eu era na tua casa. Olha o que eu fazia. Começa a puxar na memória. E olha onde é que você está agora. Olha o que você está fazendo. Olha por onde você está caminhando. Vai valer a pena. Começa a analisar. Vai valer a pena. Volta. Volta. Deus quer te usar. Então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Então volta a orar como orava. Volta enquanto é o tempo. O senhor está com a mesa preparada. Com o banquete preparado. Esperando a tua volta. Olha como vai ser lindo. Vai ser lindo. Você vai voltar a ter intimidade com o senhor. Você vai voltar a ser mais íntimo do que você já era com o senhor. Senhor, só depende da tua decisão. O que está te prendendo? A você querer viver o novo do senhor na tua vida. O que está te prendendo? Tira tudo. Ó senhor, me liberta. Arranca todo o laço. Tira tudo aquilo que está me oprimindo. Que está me prendendo. Dá o passo. Dei tomar a decisão. Eu quero viver o sobrenatural do senhor. Eu quero viver algo novo do senhor. E sozinho eu não estou conseguindo, Jesus. Me ajuda. Vem cá. Eu não estou conseguindo. Segura na minha mão. Ele vai segurar. Dá o passo. Dá o passo. Sabe aquele passo de fé? Que o resto do senhor faz. Mas você tem que dar o passo. E esse foi o nosso café com fé de hoje. Que o senhor nos abençoe todos. E dê uma semana abençoada para a glória do nome dele. Que o Espírito Santo se faça presente no teu lar. Na tua família. No teu trabalho. Por onde você passar. O senhor é contigo. Em nome de Jesus. Aquele cheiro no coração. Desejo tudo o que há de melhor. De melhor. Para vocês. Filho. Volta. Volta. Que o pai está te esperando. Volta. Viver o que Deus tem preparado para você. Volta. A mesa está aí posta. Linda. Esperando. Só esperando a tua decisão. Só esperando. Você se decidir. Ver qual a escolha. Você não sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe. Mas o único que sabe o que é melhor para você. É o senhor. Volta. Filho. Volta. A gente. A gente. A gente.